Para que? Para que a medida que nós formos nos envolvendo, pensando sobre essas coisas e descobrindo o prazer na disciplina, você vai começar a perceber, sendo levado pelo Espírito de Deus, fazendo coisas que você não tinha antes vontade de fazer. Por que? Porque você vai começar a ver Deus operando, a palavra operar é energel, energia, o próprio Deus, à medida que você vai se envolvendo com esse pensar, com esse cultivar da palavra, ele vai operar, energel, ele vai gerar uma força, um querer dentro de você, que vai levar você a fazer segundo a sua vontade. O Filipenses fala aqui, Deus opera em nós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Uau! E não somos mais murmuradores, mas somos homens que não estão correndo em vão e nem se esforçando inutilmente. Que tem uma vida produtiva, relevante, saudável. Uma vida de distrações, uma vida de muito esforço e pouco resultado. E eu vejo que a nossa proposta aqui não é apenas acumular mais conteúdo, mas nós conseguimos gerar um engajamento sobre princípios, sobre verdades e pensarmos sobre isso, até que essas verdades comecem a dar tempo que o Espírito Santo produza um querer em nós. isso é lindo, porque até mesmo querer fazer a vontade de Deus, é Deus que planta dentro de nós. E isso vai tirar da gente um peso, uma culpa, uma frustração, um desânimo e vamos começar a celebrar pequenos avanços na nossa vida. Porque estamos descobrindo a leveza de uma vida pesada. Estão entendendo? Ou seja, a minha vida é leve, mas tem peso do Espírito. Não é pesada para mim. É leve. Tem que ser leve. Tem que ser prazeroso. Tem que gerar em nós contentamento. Estamos juntos? Por isso que esse processo de engajamento é importante. Engajamento não só com as aulas, mas com o conteúdo, com as coisas que vamos discutir, conversar juntos. É como a parábola do semeador. Muita gente coloca toda a expectativa na qualidade da palavra. Quero ver se a palavra é boa, quero ver se a aula foi boa, se o conteúdo é bom. Mas a parábola do semeador fala que esse semeador semeou em quatro terrenos. E o que determinou a qualidade do nível de produtividade não foi necessariamente ali a questão da semente, mas a questão do terreno. A condição de quem ouve determina o nível de produtividade do que é falado. Se o terreno está endurecido, é muito provável que ele esteja fechado para o que vai ser falado. Logo, vai ter uma impossibilidade de ouvir e produzir. Não tem engajamento. Quanto mais a semente entra, maior a possibilidade de produzir. Então, quanto mais dentro, mais produzimos a partir do que temos dentro. O que é cultura? É tudo o que você faz a partir de tudo o que você tem dentro de você. Contra frutos, não há argumentos. Não é? Por isso que se conhece uma árvore pelo que ela produz. Porque o que você faz, fala quem você é. E se o que fazemos não é coerente com o sabemos, a gente fica desesperado. O que eu tenho que fazer? O que eu sei tem que vir mais para dentro. Tem que vir mais para fundo. Não pode ser endurecido. Não pode ter pedras. Não pode ter espinhos. Tem que ter abertura para que haja penetração dessa palavra. No mais profundo do nosso ser. E eu queria fazer um convite. A você se desarmar nessa maneira. Quando a gente vai falar de família. Quando a gente vai falar de futuro. Quando a gente vai falar de casamento. Geralmente a gente vem com algumas restrições. Geralmente as pessoas vêm para um encontro como esse. Quando as coisas já não estão bem. Minha esposa é psicóloga. E ela fala assim. Que infelizmente no Brasil as pessoas não fazem terapia preventiva. Fazem terapia curativa. Ele não faz terapia para não ficar mal. Ele espera fazer terapia depois que ele já está mal. Psicificamente. Então a gente tem essa cultura de às vezes procurar um curso como esse. Talvez quando as coisas já não estão muito bem. Geralmente a gente vem com algumas defesas. Aquela coisa do a minha verdade contra a sua. Eu contra você. Estão entendendo? Isso é uma terra endurecida. Tem espinhos. E é difícil você se abrir para internalizar isso. Para transformar isso em ação. Transformar isso em prática. Porque você só está vendo o que o outro não está fazendo. E não o que você deixou de fazer. Então é muito importante que a gente se desarme. E entenda que eu não vim aqui para falar para a sua esposa. Eu não vim aqui para falar para o seu marido. Eu vim aqui para falar com você. Amém? Amém?